Opa! Seja bem-vindo, bem-vinda! Como lidar com a ansiedade? Para você lidar com a ansiedade, primeiro vamos entender como a ansiedade funciona. Estou falando daquela ansiedade severa, generalizada, aquele transtorno de ansiedade. Eu gravei um vídeo falando sobre os principais transtornos de ansiedade. Se você não assistiu, tem aqui no meu canal e assista. Eu quero falar com você, então, sobre quatro padrões que a ansiedade segue e que funcionam como regras que estão instaladas dentro da nossa mente, da nossa mente inconsciente. Então, a primeira coisa, a primeira regra é detectar o perigo. Então, quando você tem uma ansiedade severa, o seu sistema de alarme, de detecção de perigo, fica super ativado. Fica extremamente sensível. Então, você anda pela rua em qualquer lugar que você vai. Você, então, fica tentando detectar aquilo que você teme. Então, por exemplo, se você tem medo de aranha, se você tem medo de cachorro, se você tem medo de ser contaminado, de pegar alguma doença, e isso está de forma exagerada, você, então, fica no estado de alerta. Para onde você vai, você verifica se tem alguma aranha. Tem alguma aranha aqui? Não tem. Onde que eu estou? Estou sentado no lugar? Será isso que vem uma aranha? Então, você fica no estado de alerta. Essa é a primeira regra da ansiedade que leva, então, as pessoas para um transtorno, para uma ansiedade severa. Depois, a segunda regra é transformar o perigo numa catástrofe. Então, tudo que acontece é super valorizado. Então, por exemplo, você tem medo de aranha. Você tem medo de aranha, de repente, você está sentado num lugar e você vê uma aranha passando perto de você. Aí, você logo está em alerta e você começa a catastrofizar as coisas. Aí, você pensa, será que essa aranha me picou? Será que ela me mordeu? Aí, você começa a olhar para você e falar, meu Deus, e se essa mancha aqui foi uma reação da picada da aranha? Nossa, eu vou morrer. Preciso ir no médico urgente. E aí, isso começa a gerar uma ansiedade generalizada. Você tem medo de ser contaminado, de germes. Então, você toca no lugar e aí você passa um tempo, de repente, vem a sua mente inconsciente e fala para você, ó, você tocou naquele corrimão. Só que isso já foi um tempinho, já passou um tempo, passou ali, passaram cinco minutos. Você, então, começa a pensar, meu Deus, será que eu coloquei a mão na boca? Colocou seus olhos? E agora? E se eu for contaminado? E se eu pegar uma doença muito séria? E aí, então, você começa a sempre pensar no pior. Um pequeno problema, você superestima esse problema. Depois, a terceira regra é tentar controlar a situação, tentar controlar a sua ansiedade. E essa aqui é um grande equívoco na mente das pessoas. Porque a gente não tem controle sobre tudo. E quanto mais controle você tenta ter, mais estressado, mais ansioso você fica. Então, vamos imaginar que você começa a ter uma crise de ansiedade e começa a ter uma crise de transtorno de pânico. Você começa a ter uma crise. E aí, você está tentando controlar aquilo para ninguém ver o que você está sentindo. E você quer, de alguma forma, mandar aquilo para longe. Você quer se afastar daquilo. Você quer parar de sentir aquilo urgentemente. E o que acontece? Entre, então, o efeito rebote. Você tenta empurrar para longe aquilo que você está sentindo. Tenta se livrar urgentemente. Só que quando você joga para longe, bate na parede e volta mais forte. E aí, você, então, fica mais ansioso por estar ansioso. Você fica mais em pânico por entrar em pânico. Então, tentar controlar a situação é uma regra que é equivocada. Na verdade, todas são, né? Mas não tem como a gente conseguir controlar a situação. E isso potencializa a ansiedade. E depois, a quarta regra é evite ou escape ou fuja. Então, muitas pessoas que sofrem com crises de pânico, têm transtorno de pânico, ela começa, então, a evitar situações. Ou, para onde ela vai, ela procura uma rota de fuga. Então, a pessoa, ela entra no elevador e, por alguma razão, ela tem medo de lugar fechado, tem medo de elevador ou tem medo de altura. Então, ela entra e ela começa a pensar, e se esse elevador quebrar, eu tenho como escapar? Não, não. Então, é melhor eu descer e vou subir de escada. Porque de escada eu tenho como escapar. Eu tenho uma rota de fuga. Ou a pessoa começa a evitar os ambientes. Então, uma vez, ela foi para um determinado lugar, ela saiu, foi num parque, teve uma crise de ansiedade. Ela passa a acreditar que foi o parque estar naquele lugar que desencadeou aquela crise. Ela, então, passa a evitar. Ou, se ela precisar voltar naquele lugar, seja um parque, seja um ambiente qualquer, um supermercado, uma farmácia, qualquer lugar que ela precisaria, que ela já teve uma crise, ela passa a acreditar que é aquele lugar. E ela, então, evita. Ou ela leva alguém com ela, ou ela começa a evitar essas situações. Porque ela acredita que, se ela evitar, ela, então, não vai ter mais a crise. E essas quatro regras que estão instaladas na nossa cabeça, elas precisam ser modificadas. Então, existem estratégias, e eu vou ensinar aqui no meu canal algumas estratégias que você pode utilizar para que você lide com tudo isso. Mas, uma vez que você começa a entender como é que funciona a ansiedade dentro de nós, a gente começa a fazer escolhas conscientes melhores. Então, se você começa a catastrofizar as coisas, você está catastrofizando, está exagerando. Então, comece a usar o seu racional. Falar, será que não tem outras possibilidades? O único caminho que tem é esse, de exagerar aquilo que eu estou sentindo. Estou sentindo uma dor de cabeça, e aí eu passo a acreditar que estou sofrendo um AVC. A pessoa sente uma pequena dor aqui no peito, ela passa a acreditar que está tendo um infarto, vai morrer, e às vezes é só gases. Às vezes é da coluna, é um desconforto. Às vezes ela pegou um peso, dormiu mal, e aí está com problema na coluna, está refletindo aqui na parte da frente, está sentindo esse desconforto, e aí ela sempre exagera. Então, comece a pensar em outras possibilidades, e principalmente não tente controlar a situação. Do mesmo jeito que a ansiedade vem, ela vai embora. Se você tiver clareza em relação a isso, você passa a aceitar a ansiedade, não aceitar passivamente que não tem nada o que fazer. Mas quando ela vier, ela vem, bate, e aí naturalmente ela vai embora. Então, essas são as quatro regras da ansiedade. E aqui no canal, eu vou trazer para você algumas estratégias que você pode utilizar. Beleza? Espero que essa informação tenha sido útil para você. Deixe o seu like aí, comenta, compartilha, e se você não for inscrito, se inscreve. Tá legal? Beijo no coração e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri